E aí, Terrakios, belezura? Bem-vindos a mais uma sexta Farid Gameplay, trazendo hoje o Stranger Deep, um jogo de sobrevivência que chegou recentemente aí no Game Pass, tá? Tá disponível para o Xbox e PC. E vamos lá, vamos jogar esse jogo de sobrevivência, vamos ver como é que é. É um jogo antigo, parece que foi lançado em 2015, né? Mas eu não conheço esse jogo, ainda não joguei. A gente vai estar conferindo aí os primeiros momentos de sua gameplay, né? Ele tem modo single play e tem operativo também, como vocês podem ver aqui. Pode escolher masculino e feminino. Pelo que eu vi ali também, o jogo não está em português, tá? Tem outros idiomas ali, mas eu não vi até então o português, mas de boa. Prosseguimos. Parece que o load não demorou muito aqui. De boa, estamos aqui no avião. Ah, que bicho voa rápido pra cá. E turbulência. Bicho. Deu, foi. Deu ruim aqui no topo. O load do jogo está muito alto, eu não estou conseguindo acessar o meu jogo agora pra dividir o vídeo. Beleza. Minha doce. Minha doce. Dia 1. Dia 1. E já tem um tubarão aqui, hein? Aqui agora. Pressione o tab para abrir. Ok. Laje. Temos ali um... O que é isso aqui? Ação. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Letra E. O que é isso aqui, cara? Ok. O bicho não tem cabeça, cara. O que é isso? Tô um pouco confuso aqui. Pressione o item, pique o tab. Essa caixa aqui, nada. Nada. Ah, agora pegamos aqui o remo. Beleza. Ok. Só vamos nós. Tô confuso isso aqui, hein? Agora foi. Levamos uma surra aqui, né? Pra poder fazer o bote. Isso vem. Esse tubarão aqui. Faz a curva. Sardinha aqui. A gente traz. Beleza. Vocês estão percebendo que eu tô trazendo só jogo aí que tá no Game Pass, né? Porque eu tô jogando no PC. E até eu então não tenho Playstation, tá, galera? Mas, em breve aí, é um futuro bem próximo. A gente vai tá trazendo jogos de Playstation aqui também. Belezura. Vamos lá. Uma ilha paradisíaca aqui. Agora, como é que sai dessa? Saímos aqui do bote. Beleza. Tá. Remada aqui nos... Que aparecer pelo caminho. Vamos lá. Ih, rapaz. Isso. Ih, o caranguejo aqui. Ih, se liguem, rapaz. Ah, ah. O bicho morde mesmo, cara. Pinica, sei lá. Tá. A corrida aqui. Ah. Ah, que que é isso, velho? Espinho. Tem outro aqui, ó. Pindia da Mainer. Tem outro bichinho aqui. Mãos. Vamos usar as mãos. Isso aqui é pra fazer alguma coisa. Tá dizendo aqui pra gente pegar recursos. Está ao redor da ilha. Então, vamos indo. Vamos embora. Palmeira. Vamos atrás desses recursos. Pedra. As pedra. Provavelmente, vai pedir pra gente construir e craftar alguma coisa. Pressione C para abrir e craftar... C para abrir e craftar uma ferramenta aqui com a pedra. É isso mesmo. E aí? Seguimos? Então, a faca aqui é fiada. Vamos lá. Seguimos. Vamos matar algum bicho aqui com essa faca? Os siri que estavam rodando aqui. Os caras que... Sei lá que diabo é que eu. Anta. Não estou vendo mais os bichinhos que estavam rodando aqui. Só porque eu estou com a faca agora na mão. Beleza. Cadê eles? Estão mandando a gente fazer uma faca mais afiada. Pedindo parece que é... Fibra. Quatro fibras para poder fazer uma corda. E a gente conseguir fazer uma outra faca ali. Acho que é isso. Vamos ver. Já tem um material suficiente para fazer aqui. Não. Onde é que a gente consegue seguir? Onde é que a gente consegue essa fibra afiada? Meu Deus. Até aqui. Fibra. Fibra leve. Fibra leve. Fibra de 4. Pegar mais. Vamos lá. Três. Mais um. Será que agora a gente consegue fazer? Aê. A gente consegue craftar ali a outra faca. Fizemos. Ok. Agora tem que fazer uma outra coisa ali que eu não estou entendendo. Espera aí. Eu não estou sabendo o que fazer ali não. Eu já pressionei o botão direito e nada acontece. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma explorada aqui. Já está escurecendo. A gente não fez praticamente nada aqui ainda. Vai ficar um brilho mesmo. Cadê o nosso bot? Agora só o que me faltava. Vai ficar um brilho aqui danado. A gente não vai conseguir enxergar nada. O bot está para cá. A gente não tem uma lanterna aqui. Não tem, né? Vamos usar a bússola. Consegue nadar? A gente consegue nadar. Beleza. Não tem nada aqui. Eu vi tubarão aqui, cara. Na hora que estava claro, tinha tubarão aqui. Na atividade. Ah, tem uma escada aqui. Eu vou dar para fazer muita coisa, cara. Eu estava assistindo o gameplay de outro rapaz. Fazer bada. Fazer uma série de coisas também. Andei lendo um pouco sobre o jogo. Está literalmente perdido aqui. Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui de cima. Ah, lasqueira. Oh, meu Deus. Deu ruim. Deu ruim, galera. Queria dar mais uma explorada. Tentar mostrar mais alguma coisa aqui para vocês. Mas acho que vai ser impossível. Será que a gente consegue nadar? Ah, a gente está machucado, velho. Eu acabei usando o negócio de curativo ali. Acabei usando, cara. É necessário. Beleza. Tem uma outra ilha lá para baixo. Não vão conseguir enxergar. Acabei indo para aquela ilha ali que estava mais próxima. Mas tem uma bem grandona lá no fundo. Só que a gente está sem o bot. Lascou tudo. Eu acho que a amarela levou o bot, gente. Deu ruim. Vamos subir? Subimos. É, galera. Parece que deu ruim aqui. A gente perdeu o bot. Eu tentei... Queria mostrar... Tentar mostrar mais um pouco do jogo para vocês. Mas acho que vai ser impossível, tá? Mas é isso. O jogo está disponível aí no Game Pass. Não esquece de deixar o like. E conferir as nossas listas que a gente está sempre trazendo aqui, tá? Tem cada top lista aí legal. Falando de Playstation, Xbox. De um pouquinho de tudo. Demorou? Então é isso. Forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Obrigado.